Você sente que tem parmesão, mas não fica forte, nem enjoativo. Não, e o mais legal é que tem uma salsinha, um vinagrete, o molhinho por cima, pra dar um frescor. Muito bom. Nossa, ficou muito bom mesmo. Nossa, uma delícia. Vamos pra receita? Bora. Vou lhe falar, maravilhoso. Eu achei que fosse ficar bom quando eu vi tua receita, mas ficou muito melhor do que eu imaginava. Nossa, ficou muito bom. Porque não fica forte, a carne dela fica super suculenta, mas não fica úmida. Ela fica sequinha no ponto certo. Exatamente. Não fica ressecada, mas não molhar. E eu vou dar a dica aqui, se ficar muito molhada, a gente arruma. Amolece a massa, né? É, então tem que ter a umidade certa na carne. Vamos notar? Nós vamos usar. Hum, muito bom. Pra casquinha de queijo. 300 gramas de mix de queijo. Então tem, aqui mais ou menos, né? Pode pôr 150 gramas de provolone e 150 de parmesão. Queijos fortes, tá? Gordos, com gordura. Depois, pra carne. Hum! Carne louca. Dá pra você fazer até aquele buraco quente. A gente vai usar um quilo de peito de boi, ou um quilo de acém, ou um quilo da carne que desfia bem. Como o Neco falou. 100 gramas de bacon picado. Duas cebolas em tiras. Um dente de alho inteiro. Duas colheres de sopa de extrato de tomate. Um tabletinho de caldo de costela. Azeite pra fritar. Você deu uma volta na televisão? Ah, tá. Sal e pimenta do reino. Olha, tá assim, te dando a volta no monitor. Vê o que que tá fazendo. Ai, ai. Pro creme de alho. Molho maravilhoso, hein? Olha, uma colher de chá de tempero de alho. Uma xícara de leite. Meio litro de óleo. Ou a quantidade até ficar cremosa, você vai entender. E sal e pimenta a gosto. Só pão a carne. Um pouquinho de azeite sempre na panela. Uma dica bem legal que eu faço de vez em quando é colocar açúcar aqui. Pra ajudar a dourar? É. Dar uma dourada bem gostosa na carne. Não só na carne vermelha, mas no frango, em qualquer tipo de carne. Mas é quanto? Uma colherinha de chá? É. Bem pouquinho, assim. Quando começar a queimar, você coloca as carnes. Você vai ver que já vai dar um brilho. E isso é uma técnica de propaganda também. Porque normalmente em propagandas ficam bem bonitas, mas é cru. Douradão, né? Ah, no miolo é cru. É. Então a gente brinca com isso pra conseguir apresentação melhores. Aí? Vamos lá. Com a carne. Eu sempre gosto de colocar a carne pouco a pouco. pra não soltar a água. Porque senão ela acaba cozinhando. Exatamente. Fica com as carnes de sopa, né? Bom, vocês viram que eu já tô almojantando, né? E tá dando até dó. Esse fogão lindo, brilhante. Vocês acabaram de limpar. Depois a gente limpa de novo, é fácil, você viu? Não dá nem vontade. Nós vamos cozinhar na pressão a carne. É, vai ser na pressão agora. Primeiro eu vou só monselar a carne pra ela não perder umidade. Daí depois eu vou retirar ela. E vou colocar alguns limpeiros. Depois volta a carne. Você falou que pode ser peito, pode ser assém. Carne sem espelho. Mas você não deixou com muita gordura, né? Não, eu dei uma limpadinha legal nela. Porque não é nem a gordura só. O que incomoda é a fibra. É o nervo, né? É, daí a gente dá aquele chicletinho, chicletinho e não consegue tirar da boca. Então eu tento limpar essa parte. A gordura eu deixo um pouco, porque ela é sempre sabor, né? Aí ela vai derreter mais pouquinho, né? Exatamente. Se você colocar aquela capa, tipo de picanha, um centímetro, fica demais, né? Uhum. Ó. Já deu uma queimada por baixo. Já. Aí eu vi. Mexida. Ela já tá ficando douradinha por cima já também. Você falou pra usar o caldo de costela, o tabletinho de caldo de costela. Pode ser qualquer um. Qualquer um. É que o da costela, essa carne aqui é próxima à costela. Então vamos cair no mesmo sabor. Mas posso usar, até se a pessoa fizer em casa o caldo de picanha. Qualquer um. Ou se fizer um caldo em casa, mas você tem que reduzir bastante pra parecer aquele molhinho de carne, sabe? Tipo aquele molhinho roti? Isso. Que é aquele de carne mais grossinho. Exatamente. Ele fica bom também. Ó, aqui já tá quase pronto. Ó, tem muitos caldinhos prontos também que são gostosos. Né? Eu acho. Não dá pra todo dia a gente sair fazendo caldo, né? Pelo amor de Deus. O mais legal, como a gente falou, dá pra fazer qualquer carne. Então, você falou filé mignon suíno, que é uma carne que é bastante barata. Também. Com frango, pernil. O pernil maravilhoso. O pernil que eu mais gosto do porco, acho maravilhoso. Aí eu adoro filé mignon, bobe, bobe, suíno. E é mais barato, né? Isso que é legal. E é gostoso, porque é uma carne tão molinha. Até pra você fazer bife e fritar, fica uma delícia. Todo mundo tem um pouco de preconceito com o porco hoje em dia, ainda. Por quê? Porque o porco era feito em fazendas, no quintal. Calda, tinham vermes. Sabe que a Maria Eugênia tem uma porca, né? Quem? A Maria Eugênia. Sabia? Não. Era, era assim, mini pig. Ela pesa 195 quilos. E diz que é um animal mais limpo, é mais limpo que cachorro, mais limpo que gato. Adora nadar na piscina, não faz sujeira. As pessoas que jogam comida do bicho no chão, aí depois falam que o bicho quer porco, né? E é uma das carnes mais limpas. Mais limpas, então. Mais saudáveis também, né? Ó, aqui dá pra deixar um pouco mais. Mas eu vou tirar ela agora, só pra dar uma aceleradinha pra gente. Tá. Tá? Mas quer deixar um pouquinho mais? Pode deixar? Pode. Então vamos ficar mais um pouquinho aqui. É, porque assim a gente já deixa ela douradinha, né? É, vai queimar bastante. Tá bem altinho o fogo? Tá, agora eu coloquei no turbo. Tá. Então faz o seguinte, eu vou aproveitar, só pra passar uma... Agora deve tá... Tá tinindo. Estalando. Ó. Bonita, hein? Tá quase pronta já. Já pode... Nesse momento aqui, ela ia ficar mais dourada com o açúcar. Mas aqui já tá bom. Vamos tirar ela. E a gente tá fazendo essa delícia aqui, ó. A casinha de queijo. E faz um barulho no microfone, porque tá crocante. Agora a gente entra com o bacon. Só pra dar um pouquinho de sabor também. Bacon é vida, né? Vida, total. Bacon em tudo. Só no doce, que às vezes... De vez em quando até, né? De quê? No doce. Eu tomei milkshake com bacon. Eu achei que fosse horrível, é maravilhoso. É muito bom. Eu já tomei também. Muito gostoso. Não, mas isso aqui, vou te falar. Uma das coisas mais gostosas que eu já comi nos últimos tempos e diferente. Ele é bem crocante e macio por dentro. Isso que é o mais legal. E não é pesadão. Exatamente. É bem gostoso, viu? Agora... Bom, enquanto vai fazendo, você quer que eu faça a casquinha? Enquanto vai indo aos poucos aqui? Ah, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô só comendo, mas se você precisar, você visa. Ah, mas eu acho que não vai precisar, não. É tão simples, você vai ver. Você não? Faça, é? Pronto. Você fez a mistura dos queijos já, né? É, aqui já tá os dois queijos. Parmesão e o provolone juntos. Tá ralado. Bem raladinho, bem fininho. A gente pega assim, ó. Como você sabe o que é a quantidade? Um maço. Mas eu tenho que espalhar no fundo da frigideira, não? Depende do tamanho que você quiser. O meu cálculo aqui foi esse, ó. Uma mãozada. Uma mãozada. A gente vai abrindo um pouco. Ah, você não deixa o buraquinho, né? Não, ele derrete também e vai embora. Depois vai tudo junto. Sabe o que é legal? Pra quem gosta, né? Fazer isso pra servir salada. Pra quem gosta de salada, faz uma textinha, fica bonito, né? E vou dizer, ó, tem uma ali que tá quebrada. Ninguém nem percebeu. Tá quebrada? Tá quebrada no meio, porque ele ficou tão crocante. Agora eu vi. Que eu encaixei. Eu vi. Só porque você falou. Então, e dá pra comer da mesma forma. Quebrou, não tem problema. É esse mesmo. Nossa! Olha, o Cris teve a mesma visão que a minha, não dava nem pra ver que tava quebradinha embaixo. Ó, aqui já também tá. Enquanto a gente deixa aqui, vou colocar mais coisa. Vamos colocar cebola. Não precisa de água, porque vai soltar bastante água aqui. Só da carne, a quantidade que solta da carne e da cebola já é o suficiente? Já é o suficiente. Então já sai praticamente sequinha no ponto que eu preciso, né? Exatamente. Daí, se precisar tirar um pouco de água, antes da gente dar uma amassadinha, a gente... Ah, mas você vai pôr o caldo, né? Eu não... Ah, o caldo é dissolvido? É, é dissolvido. Ah, você não dissolve, você deixa ele fritar aí. Exatamente. Eu dou uma quebrada nele e vai na pressão e vai juntando o sabor. Ó, aqui tá quase já também. Tá quase. Ó, já começou a derreter o queijinho, os queijos. Vai começar a dourar na borda, né? Isso, começou a dourar na borda, daí já dá pra gente começar a mexer. Vou pegar uma espátula aqui, ó. Gente, que legal. Rapidinho, né? Muito fácil. Ó, o que tá demorando mais é a carne aqui. Mas mesmo assim também não tá demorando lá muita coisa. Nada demais. Não. Agora, como que você em casa pensa que a gente vai dar o formato dessa... Tipo desse taco? Aí que vem o X da questão que a gente já vai mostrar. É muito simples, né? É que eu sou muito criativo, né? Como a gente vê ali onde tá a casquinha... Gente, ele pega uma receita simples, ele vai buscar pro negócio ficar simples, mas diferente do que todo mundo já viu. Ah, mas é isso que é legal, né? Ah, mas isso é legal. Uma carne com batata. A gente faz ela de várias formas e a batata de várias formas. Sim, não deixa de ser uma carne com batata. Exato, ó. Tá começando a dourar. Tá começando. Você vai precisar pra virar, pra dobrar? Eu... qualquer coisa. A gente se vira na hora, você vai ver, ó. Aqui dá pra fazer. Qualquer coisa mesmo, né? Qualquer lugar que você tenha, só higienizado, né? Se tiver outra... Isso, pode ser. Exatamente. Ó, vamos tirando devagar se ele amassa. Tem que ir pelos cantinhos. Mas você tem que virar enquanto ele tá quentinho ainda, né? Se não vira uma chapinha. Mas eu vou virar ele... Do outro lado. Do outro lado, pra ficar bem torrado. Porque senão ele não torra. Olha, ficou uma cor bonita, hein? É lindo. Ó, não vou nem mexer muito mais nele pra ele torrar direitinho. Que bonito mesmo. É isso. Agora, ó. Carninha. Pronto, ó. Aqui já tá refogado. Tá? Então vamos colocar o quê? Dente de alho. Tá, inteiro. Só joguei dentro. Tá. Depois ele vai ficar bem molinho e amassado. Então, muito simples. Agora eu coloco o extrato. O extrato de tomate. E agora a gente vai dar aquela deglaçada na panela, né? Deglaçada é tirar aquele grudadinho que ficou no fundo. Exato. Aqui, ó. Tá bem sujo. Agora vamos começar a dar uma limpadinha. Que é isso que vai dar aquele sabor, né? Exatamente. Aí você já faz isso com o próprio extrato de tomate. E como já tem água na cebola. Então já vai amolecer. Olha. Ó, já vai saindo tudo, ó. Muito fácil. E vai ficar gostoso, hein? Até se fizer só uma carne assim pra você comer com arroz e feijão, fica uma delícia. E é muito rápido, né? Você pode, fala a verdade, você pode colocar tudo na panela e deixar. É que eu gosto desse. Ah, mas eu também gosto desse negócio de fazer. Fica mais gostoso, apuradinho, né? Sobe o sabor. É, eu acho. Vamos colocar a carne aqui? Vamos. Aí depois é só fechar. Tá. Ó, o caldinho dela. Nossa, vai ficar boa, hein? Maravilhoso. E ela parece que tá dura, né? Mas... Mas vai ficar boa. Agora, ó, olhou. Você acha que eu precisei de um pouquinho de água? A gente pode tentar um pouquinho só. Mas se você achar que não, não precisa pôr. Ó, vou colocar um pinguinho. E a casquinha aqui, ó. Já tá pronta. Agora a gente vai fazer ela. Eu pus aqui, ó. Boa! Muito bem. Ó, e ó como é fácil. Porque aí a gente já deixa lá que não tem que ficar segurando. E essa é a hora da gente colocar, porque ela já dourou do outro lado pra ela não queimar, né? Exatamente. Deu óleo pro lado mais bonito e deixou pra fora, né? Isso. Ó lá. Ficou. E deixa lá aqui até esfriar. É coisa de um minuto e meia, dois. Já tá pronto. Pronto. Pode queimar e secar. Então deu pressão, abaixa o mínimo possível pra ficar só um... Deixa ela no fogo bem baixinho. Exatamente. Tá. Agora a mágica. Já tem uma aqui, ó. Esse aqui, será que já secou? Já. Dá pra deixar e já vamos colocar o outro daqui a pouquinho. Gente, que legal, né? Rapidinho pra fazer, olha. É muito legal. Se quisesse fazer uma cestinha, eu poderia usar não essa... Essa canequinha, mas o outro vai ser perto. Quer fazer cesta? Vamos, vamos fazer uma cestinha agora. Ela deveria ser só um pouquinho maior, tá? Como a gente já não tinha combinado antes, mas é a mesma coisa. Deixa eu tomar uma micro cestinha. Não queima a sua mão, não? Não, a minha não. É a sua, né? Pronto, ó. Saiu uma cestinha bonitinha. Deixa ela secar aqui, esfriar. E aí você solta, ela tá linda como isso aqui, ó. Você faz no formato que você quer. Deixa eu ver a carne. Ó. Ai, que linda. Você viu um pouquinho de água que tem? Quase nada. É. E agora você só passa o garfo, ela já desfia? É. Ou garfo, o que você quiser. Tem aquela técnica de chacoalhar a panela, mas eu não gosto de fazer isso não. Ah, eu não gosto dessas coisas não. Eu gosto disso daqui, falar a verdade. Eu gosto disso aqui, falar a verdade. Derruba a panela. Amassador de batata, eu uso pra tudo. É, porque a carne já tá tão cozidinha. Muito. Daí agora a gente pode experimentar e acertar o sal, se precisar um pouco mais. É, a gente pode experimentar. Vou experimentar pra ver se tá igual àquela. Deixa eu ver. Opa. Vamos ver se tá igual àquela. Ficou tão boa. Ah, isso é o que eu pensei agora na hora que eu peguei. Hã? Deu até água na boca. Polenta mole. Uhum, isso aqui? Com essa carne. Daí a gente pode colocar um pouquinho mais de tomate, pra poder ficar na polenta mais úmida. Eu colocaria assim. Nossa, como tá boa. Eu adoro polenta mole. Aí você põe polenta mole, quentona e põe esse molho no meio. E aí você vai puxando só um pouquinho assim. E começa a escorrer um pouquinho do lado. Aqui tá pronto. Já? É, o que a gente precisa fazer agora. Vinagrete é básico, né? Todo mundo faz o vinagrete. Vou deixar até aqui do lado depois pra gente já montar. O vinagrete, mas tem aquele molho. Então, agora o molho. Vamos pegar o micro-ondas. Liquidificador. Pode ser. Deixa eu te ajudar. Obrigado. Tem vinho, eu era, mas é só ajudante, né? Ligamos. Eu coloquei uma xícara de leite, mas é um pouco menos. Tá. Daí você vai dosando no óleo. Então, se você colocar muito leite, vai ter que botar muito óleo. Muito óleo também. É, e temperatura sempre média também, pra poder fazer. Tá bom. Então, vamos lá. Cadê o temperinho? Temperinho daqueles de potinho, de alho chá. De alho, bem simples. Temperinho. Gente, fica maravilhoso esse molho, hein? Um fiozinho. Eu não sou a rainha do molho, não. Eu gosto só pelo sabor. Um pouquinho de azeite, mas não precisa. Um pouquinho de azeite. E aí, vamos colocando o leite. Um pouquinho. Vou colocar só um pouquinho pra gente agilizar um pouco. Sal não precisa. E aí, liga o liquidificador e vou jogando. Porque essa tampinha furada é pra isso, né? Exatamente. A fio. O quê? A fio. A fiozinho. É fiozinho de óleo. Por isso que essa tampinha apuradinha é o ideal. E a gente vai fazer uma maionese de leite. E com três ingredientes. O que é maravilhoso, porque não tem ovos, né? Quer que eu vou fazendo isso enquanto você monta ele? Quero. Eu vou. Eu já deixei um pronto aqui, pra se a gente precisar. Deixa eu pegar aqui também. Quando fizer um barulhinho mais forte, aí você já sabe que você vai ver que ele vai ficar cremoso. É. Vou montando aqui já? Pode montar. Pode montar? Vou pegar um pratinho aqui. Ó, o barulho já tá saindo outro. Viu? É só continuar até ficar durinho. Ele é muito fácil de desandar. Por isso tem sempre... Ah, bem pouquinho, né? Bate da média só, isso. Agora a gente pega a carne. Eu vou pegar assim mesmo, ó. O rosto. Pega aí. Coloca a carne. Bate aqui, ó. Pra segurar. O vinagrete você põe aí? Vinagrete. Nossa, o vinagrete. O vinagrete é só tomate, cebola e salsinha, né? É, tomate, cebola, salsinha. Vinagre de maçã, eu gosto. Ah, vinagre de maçã. E um pouquinho de água. Tá, só um pouquinho. Opa! Caiu. O espetinho virou. Aê. Isso aí. Pronto. E agora um pouco de molho. E agora esse molho que a gente tá fazendo aqui. Só por cima. Ó isso. Ai, gente, maravilhoso, né? Só misturar tudo. Fazer o outro. Eu vou parar aqui pra mostrar, tá? Ó. Aí você já vê a textura que tá ficando. E quanto mais que a gente bateria. Ó, tem que bater mais, tá vendo? Quando ele começar a ficar firme, vai batendo mais e vai colocando mais óleo. Por isso que eu falei meio litro de óleo mais ou menos. Isso. Aqui tá pronta. Tá pronta? Então, aqui a gente só vai continuar batendo esse mesmo jeitinho que a gente fez, até ficar daquele jeito. E pronto, essa foi o braço e a gente comer tudinho. Isso é muito bom. Alex, você vai querer provar? Eu vou querer provar, Cátia. Então vamos. Fica agora com o Brasil, gente. Enquanto nós vamos nos esbaldar nessa delicinha. Eu já comi o meu inteirinho, ó. Beijo, gente. Só um pedacinho, ó. Cátia. Aí, ó. Uh, uh, uh. Tchau. Tchau.